Olá, meu nome é Juliana Amato, sou ginecologista e obstetra do Instituto Amato e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre endometriose e tratamento de reprodução assistida. Então, a endometriose é uma doença inflamatória e ela ocorre pela presença de tecido de endométrio fora do útero, que pode ocorrer intestino, cavidade abdominal, bexiga, ovários e está associado com baixa fertilidade. É mais comum em pacientes a partir dos 32 anos, o principal sintoma de endometriose é dor. Dor pélvica, dor abdominal, principalmente no período pré-menstrual e menstrual. Pode estar associado com dor à evacuação e também com dor à micção. Em casos mais graves, pode estar associado até com sangramento na hora da micção. As pacientes com endometriose, dependendo do grau de endometriose, elas têm uma dificuldade de engravidar. Então, pacientes que já vêm com diagnóstico de endometriose com uma dificuldade de engravidar há anos, o mais indicado é que se faça uma fertilização in vitro. Antes de fazer essa fertilização, é preciso uma avaliação da cavidade abdominal dessa paciente, ou seja, uma videolaparoscopia. Se for uma endometriose profunda, muitas vezes é indicado fazer uma videolaparoscopia antes para retirar aqueles focos de endometriose, diminuir esse processo inflamatório abdominal para melhorar a implantação desse embrião quando for fazer uma fertilização in vitro. Muitas vezes, se é uma endometriose mais leve, não precisa fazer uma cirurgia anterior, mas quem decide isso é o médico que está acompanhando. E por que uma fertilização in vitro? Porque já se faz o embrião em laboratório e coloca-se ele pronto dentro do útero, quebrando ou passando várias fases que poderiam ser prejudicadas pelo processo inflamatório da doença. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho de notificação para receber mais vídeos. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho